Olá, eu sou a Cleide Nungulo da TV Record Digital Angola. Hoje trago para vocês uma reportagem linda onde vamos falar sobre a maquilhagem e o seu autodesenvolvimento. Siga-nos para ver mais sobre este evento. Neste momento, dentro do Diner Club, encontrei duas jovens lindas onde vão assim dar o seu depoimento do que elas esperam neste evento. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Vocês estão lindas, estão a me humilhar. Obrigada. O que é que tu esperas para este evento? Olha, para este evento da Linha Nonora, eu espero aprender mais a maquiar, sendo que nós mulheres, em específico bengalenses, gostamos mais de nos maquiar, nesse caso, né? Então, eu espero aprender a me maquiar e não só. E tu, Ana? Eu, como maquiadora diferente da Síndia, espero poder aprender mais com ela, que para mim é melhor do benguela. E isso, aprender mais com ela. Uma interação única aqui, neste evento, organizado pela belíssima Liniana Honora. Continue aí ligado, porque nós somos Record Digital Angola. Esperamos muito mais, porque ela é uma excelente maquiadora. Então, pessoal, quem quiser vir, pode vir. Ainda temos ingressos. Gostaria de aprofissuar mais conhecimento sobre a maquiagem. Mas, na verdade, 100 mil, não é para vocês irem cojo, nem para ir focar com roupa. Não. É para vocês aumentarem o vosso negócio. Quem tiver um negócio, aumente, por favor, o vosso negócio. Mas, quem não tiver, já pode abrir um negócio com 100 mil quadros. Eu sou o Manuel. Neste momento, me encontro com o Gustavo Manuel, ele que é designer gráfico. Muito boa tarde. Boa tarde, sim, boa tarde. Como é que tu estás? Estou bem, muito bem. Como é que foi estar aí no palco, partilhar o conhecimento com o público? Olha, foi muito bom. Por acaso, é a minha primeira vez em Benguela e estou amando estar aqui. Tem pessoas muito valorosas e nunca palestrei para tanta mulher, assim, né? Porque, normalmente, a minha palestra tem dito capazes, mistura, mas aqui teve muitas mulheres. E dei conta que eu consegui passar o conhecimento que eu trouxe. E, com certeza, com isso, eles vão conseguir elevar o seu negócio através de designer gráfico. Certo. Gustavo, qual é o papel da criação de um designer para uma marca pessoal sólida na maquilhagem? Ok. O papel é muito... Eu falo que o design é fundamental para todos os negócios. Por quê? Porque você precisa passar uma imagem para o teu negócio. Você pode ser muito boa a fazer maquiagem. Pode ser até a melhor do mundo. Mas se você não aparecer nas redes sociais e não tiver uma imagem boa, bonita, para poder vender os seus serviços, você não vai... Pode se negar não vender nada. Mas se alguém não saber quase nada e ter uma boa imagem nas redes sociais, flyer, tudo isso bem feito, ela pode vender. Então, o papel de um designer nessa área é muito fundamental. E eu aconselho que todas que fazem esse negócio optam por os designers para colocar o seu negócio mais distante e que possa vender mais. Os pincelos já não vão ser os mesmos, vão comprar na Shein, claramente, vão comprar na Zara, outra loja, mas vão começar a procurar marcas mais sofisticadas. Sim, é possível. Nós temos ajudado. Só para dizer noção, temos uma base de dados de mais de 150 alunos em Portugal, Moçambique, em Angola. E a única forma que nós temos de ajudar é passar o conhecimento. Nós estamos fazendo uma tour com o Café dos Empreendedores, que é passar conhecimento em quase todas as províncias de forma gratuita, porque nós entendemos que o conhecimento é a força matriz para a juventude em Angola. E jovens devem entender que existe um modelo de negócio que dá muito dinheiro, que pode mudar vidas, que é sobre o digital. Então, estudar sobre o digital, aplicando as estratégias que nós temos passadas em cada evento, e conhecer quais as ferramentas que cada modelo de negócio é adequada, é de extrema importância. Nós estamos a distribuir isso a partir da plataforma Café dos Empreendedores. É isso que nós ajudamos os jovens. Como medir o sucesso das campanhas de marketing digital para os profissionais de maquilagem? Olha, essa pergunta é uma pergunta inteligente, super inteligente. Interessante. Sim. Como medir as campanhas de sucesso das maquiagens? Primeiro, eu tenho que saber os objetivos de campanha. Tu não consegues mensurar o número de uma campanha e saber qual é o objetivo. Para cada objetivo de campanha há números importantes. Por exemplo, para a campanha de alcance, para alcançar mais público, qual é a métrica mais importante? Alcance. Impressão. Então, consigo mensurar se o conteúdo dessa baqueadora foi para mais pessoas ou não, através das métricas de alcance, interação e impressão. Para campanhas de venda, qual é a métrica mais importante? Conversão, o custo por aquisição, que é o CAC, custo de aquisição de cliente. O ROAS, que é o retorno do gasto de marketing. Quantas pessoas nós tivemos em conversão pelo WhatsApp em venda à direita? Então, cliques no link. São métricas que eu consigo calcular quando se faz campanhas de venda. Para a campanha de ganhar seguidores, que é a campanha virada para visita ao perfil no Insta, como é que eu devo saber que a campanha está gostada ou não? Quantas pessoas visitaram o meu perfil? Se esse perfil, o conteúdo está a ser satisfatório ou não? Porque eu tenho que avaliar também o conteúdo, se o conteúdo está a ser satisfatório ou não? Para as pessoas seguirem o meu perfil e assim, seguirem o meu perfil e conhecer o meu produto ou serviço. Então, são métricas direcionadas, baseadas no objetivo de campanha. É assim que se deve calcular o sucesso de uma campanha. Boa tarde, minha linda, minha princesa. Muito obrigada. Para além de moderadora, também sou a realizadora do evento. E está a ser muito magnífico. Dizer que esgotamos os ingressos, preparamos uma atividade para 100 pessoas. Na primeira edição também já foi para 100 pessoas. E esgotamos desta vez também a segunda edição. E está a ser muito maravilhoso. Graças a Deus. Os meus resultados vão te mostrar ao contrário. Responder a ataques é uma faca de dois gumes. Se não está a leijar, é capaz de picar e às vezes aquela picada pode matar. Aprenda a engolir sapos. Eu sei que, assim, para os homens é muito difícil por causa da questão viril, masculinidade. E às vezes o ataque vem de uma pessoa provavelmente de menos corpo do que a gente, de menos dinheiro, menos posse, menos tudo. Então nós queremos mostrar com um ataque letal que... Encontre-me neste momento com aquele que é o Bem-vindo Magalhães. Ele que falou aqui neste evento magnífico sobre o autodesenvolvimento. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Recordo Digital Angola. Estamos juntos. Muito obrigado pelo carinho. Como é que o Bem-vindo está? Eu estou bem, graças a Deus. As coisas correm bem. Muito trabalho. Muita correria. Faz parte da dinâmica, né? Como é que foi fazer parte deste magnífico evento e ter que partilhar o conhecimento que tem sobre o autodesenvolvimento com os participantes do mesmo evento? Olha, é uma situação que no princípio foi um bocadinho estranha porque são muitas mulheres. É um assunto... Não é que hoje a maquilhagem seja algo sobre senhores porque há muitos maquilhadores profissionais bons que trabalham connosco lá na televisão e eu já sou habituado a trabalhar com eles por causa do tempo da televisão que tenho. Mas aqui no tutorial da Liliane tem mulheres porque elas vieram para aprender técnicas de maquilhagem, né? E falar para elas é uma coisa um bocadinho assim arrepiante e assustadora porque o conteúdo é específico. Mas quando falamos sobre desenvolvimento ou autodesenvolvimento é, na verdade, desenvolvermos as nossas qualidades humanas para sermos os melhores profissionais possíveis. E eu estive aqui a falar sobre algumas ferramentas que ajudam a termos uma mentalidade forte para não nos deixarmos ir abaixo quando formos atacados, quando formos provocados, desafiados quando formos enfrentados e quando colocarem até algumas dúvidas nas nossas capacidades e competências. Espero que tenha contribuído espero que as pessoas tenham captado o essencial daquilo que eu passei e que eventos do gênero continuem porque é muito importante termos eventos do gênero cheio para percebermos também a vontade dos jovens das mulheres, sobretudo, em quererem desenvolver serem autónomas donas do próprio negócio poderosas, independentes sem precisarem de ninguém e serem pessoas capazes de instruir outros a se tornarem também independentes. para termos a capacidade de não reagirmos a qualquer tipo de ataque para termos a concentração suficiente e nos tornarmos de profissionais que são focados em apresentar o melhor trabalho possível. Logo, algumas coisas partilhei em palco essas eu deixo aqui para todos os telespectadores do Record Digital Angola e que vocês consigam mesmo para tudo aquilo que vocês se propõem a fazer nas vossas vidas na vossa carreira profissional no vosso lado emocional serem pessoas bem-sucedidas, ok? É uma questão de estudar é uma questão de ler eu sei que é cansativo falar isso mas é verdade o segredo está ali se calhar você nesse momento tem alguém a te distrair é porque não querem que estudes porque ele já sabe que se estudares no dia seguinte não és a mesma pessoa. Muito obrigada bem-vindo Magalhães Obrigado, bom trabalho depois de muita agitação quem me dera e eu conseguia sim alcançar a Liniana Honora esta aqui é a belíssima mulher a organizadora deste magnífico evento Boa noite Liniana Olá, boa noite Como é que a Liniana está? Olha, estou muito nervosa porque não esperava o evento foi muito bom estou muito nervosa mas muito feliz também Muito feliz Será que a Liniana conseguiu alcançar tudo aquilo que ela planejou para este magnífico evento? Com certeza acho que até superamos as expectativas tinha muita gente o número foi maior do que o número do ano passado foram mais pessoas então superamos as expectativas O que é que te inspirou a fazer a segunda edição deste evento? Acredito que seja dificuldade mesmo porque não temos eventos como esses aqui na província então há essa necessidade de se mostrar que nós também conseguimos passar conhecimento dentro da nossa província Que dicas é que a Liniana vai deixar para todas as maquilhadoras profissionais que pretendem ter um sucesso no mercado? Primeiro tenham noção do que vocês querem é muito importante para vocês terem direção muito investimento quer seja do conhecimento quer seja de produtos há necessidade de nós investirmos muita dedicação muito esforço as coisas não caem do céu e coragem coragem porque se não tivesse coragem não estaria aqui a falar hoje muito parabéns pelo evento estava uma coisa muito bonita e esperamos mais adições do gênero muito obrigada obrigada por vocês terem vindo olha tu estás linda muito linda eu agradeço é um prazer enorme ser tratada por uma das melhores maquiadoras aqui de Benguela e olha recomendo recomendo sinceramente como é que te sentes em saber que no meio de tantas mulheres tu foste a escolhida ou tiveste a oportunidade de ser a modelo para ser maquilhada? olha realmente eu sinto-me lisonjeada por isso porque muita gente gostaria de estar no meu lugar mas hoje eu estou aqui e agradeço por isso sinto-me muito feliz e grato acima de tudo a Deus o objetivo era aprender mais e mais com a liniana mas graças a Deus também ganhei um prêmio a formação veio a calhar uma vez que eu queria muito fazer aulas de aperfeiçoamento eu já sou maquilhadora claro e eu queria algumas aulas para aperfeiçoar então eu digo que o curso veio a calhar se fossem 100 mil também seria bonito mas eu acho que vou conseguir fazer os 100 mil depois da formação vou conseguir se calhar até fazer mais então eu estou feliz agradeço muito principalmente a organização agradeço de forma especial a Euridze comigo nós falamos quase sempre e até ontem eu não estava em Benguela e não tinha pretensões de descer tão cedo mas por alguns puxões de orelha eu acabei também por vir então parabenizar a Liniana me achará entre aspas um duplela aqui parabenizar toda a equipe e epá estou feliz estamos neste momento no fecho do magnífico evento você que não fez parte nesta edição podereis fazer parte na próxima edição nós somos a Record Digital Angola a Record Digital nesta edição a Record Digital